Prepara os ouvidos que eu vou gritar, grande dia! Então coloca o grande dia na tela. Olha essa matéria do portal na telinha. Novelas fracassam, espantam o público da Globo e levam crise histórica ao horário nobre. De acordo com o levantamento realizado pelo portal, se levarmos em conta o início de março deste ano, em comparação ao mesmo período de 2023, 22 a cada 100 espectadores fugiram da Globo. Gente, é muita gente! E por que tudo isso está acontecendo na Globo? Além da popularização dos streams, tem outros motivos. Primeiro, a Globo não conseguiu dialogar com o público evangélico. E parece que eles já entenderam que sofrem essa rejeição. Tanto é que vão reexibir a novela Alma Gêmea, que traz a temática do Espiritismo. Gente, segundo, eu tenho que falar. O público novo não quer saber de TV aberta. O público novo quer saber dos streams. Eu não sou nova e eu só quero saber dos streams. Imagina o público que cheira a leite. Terceiro, o público mais velho, mais conservador, ainda assiste a Globo. E o que a Globo faz? Taca a lacração nas novelas. E o que esse público faz? Desliga a TV. Quer um exemplo? O remake de Renascer está no ar. A novela é dividida em duas partes. Muita gente nas plataformas comentaram que a primeira parte de Renascer de 2024 estava exatamente igual à primeira parte de Renascer que foi exibida no início da década de 90. E a audiência estava grande. Encerrada a primeira parte de Renascer em 2024, entrou na segunda parte. E o que a Globo fez? Colocou lacração. E o que o público fez? Pulou fora. A audiência caiu. Isso mostra que o público não quer ver lacração. Para finalizar, eu quero registrar que existe um público que, assim como eu, se recusa a ligar nessa emissora por causa dos posicionamentos políticos, que são abjetos. Gente, essa crise que hoje acontece na Globo é histórica. Faça parte da história. Espalhe essa notícia e compartilhe esse vídeo. Feito. Se inscreva.